Na Corpus você consegue a união de especialidades como a dermatologia, cirurgia plástica e cirurgia vascular, aliados a profissionais altamente qualificados, além dos mais modernos aparelhos. Tudo isso visando saúde, bem-estar e beleza. A Clínica Corpus apresenta tratamento a laser diariamente. É só agendar! Clínica Corpus, tudo o que você precisa para a sua saúde, bem-estar e beleza, está aqui, em São Carlos. Clínica Corpus